Música O Senhor não nos chamou para ser juiz de ninguém Aqui fala que nós vamos nos revestir de compaixão O que mais? De bondade E essa bondade não é que você é bom, mas você é bondoso com o próximo Nós precisamos ser sempre pessoas bondosas, amigáveis, respeituosas Humildes, humildade Essa humildade é você não ser arrogante Você não se considerar superior ao outro Mas você está numa posição de acolher, de receber o que o outro tem Mansidão Paciência Ter paciência com os irmãos As vezes não é que ele é ruim Simplesmente ele é diferente E tem outra maneira de ver Então na verdade todas essas virtudes O irmão Pedro ele menciona aqui Ele fala que são virtudes do novo homem para a edificação Nós precisamos dessas virtudes para que a igreja seja edificada Irmãos, sem essas virtudes do novo homem A igreja não vai ser edificada Mas você está falando aqui A igreja não vai ser verdade Obrigado.